Rodrigo, sinto dores no quadril, quando eu aumento a passada. Quais fortalecimentos posso fazer pra não sentir mais essas dores? Edson Novaes, eu vou te dar uma ótima notícia então. E eu não sei pra que você tá aumentando a passada. E se estar aumentando a passada tava te causando dor, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Não aumente a passada. Como assim, Rodrigo? Mas eu quero correr mais rápido, tenho que aumentar a passada. Não, não tem que aumentar a passada, você tem que aumentar a sua frequência de passadas. Pensa uma coisa comigo. E é intuitivo pensar isso. Eu antes de estudar a corrida, podia até pensar isso também. Pô, eu quero correr mais rápido, então eu tenho uma passada... Vou inventar um tamanho de um tamanho X. Se eu conseguir fazer a mesma velocidade com uma passada maior, e eu der a mesma quantidade de passos, eu vou dar uma aumentada na velocidade. Porque cada passo meu é maior, e eu atinjo uma velocidade maior. Só que pensa comigo uma coisa. Você tá sentindo dor no quadril. Qualquer que seja articulação, que seja incômodo. Então essa corrida não tá confortável pra você, certo Edson? Se você aumenta o tamanho da passada, o que vai acontecer com cada pisada que você der no chão? Cada passo que você der no chão? Vai aumentar o impacto. Concorda comigo? Então vamos supor que você der uma passada curtinha. Aqui tá um pé, aqui tá outro pé. Então é a distância de um pé pro outro. Se você aumenta a passada, vamos supor, você deu um salto daqui pra cá. Essa distância. Deu um salto daqui pra cá, entendeu? Correu, pum, deu um salto. A corrida é uma sequência de salto, certo? A gente vai saltando o tempo todo. Se o seu salto tá curto, cada salto que você tá dando, cada passada que você dá, você tá gerando um impacto X aqui. Se essa distância, se esse impacto... Eu vou aumentar bastante, só pra você entender, né? Se eu aumentei o tamanho da passada e agora eu tenho que fazer esse salto daqui pra cá, antes eu fazer um salto mais curto, certo? A minha passada era X. Agora eu faço uma passada, por exemplo, 2X. Dobrei o tamanho da passada. Só um exemplo, tá? O que vai acontecer com o impacto na hora que eu der aqui? Vai ser maior. Porque eu aumentei o tamanho da passada. Então toda vez que eu tocar o pé no chão, se eu tiver uma passada maior, eu aumento o impacto. Se eu aumento o impacto, eu tô gastando mais energia, eu tô correndo um maior risco ainda de me machucar. Então se você quer correr mais rápido, você não precisa aumentar o tamanho da passada. Você pode manter essa passada aqui e você aumenta a frequência de passada. Você dá passadas mais rápidas, mais aceleradas. Não precisa aumentar o tamanho. Pessoas falam, mas eu tenho a perna curtinha, eu tenho a passada curta. Isso é ótimo, isso vai prevenir lesões. Por quê? Porque o seu impacto no solo acaba sendo menor. Justamente porque você tem uma fase aérea menor. Então quanto maior a amplitude da passada, maior vai ser o salto que você vai dar. Consequentemente, maior vai ser o impacto na hora que você aterrissar esse pé no solo. Então, não quer se machucar? Dica. Encurta um pouquinho o tamanho da passada e acelera. Procura ter uma velocidade de passada maior. E é o que muitas pessoas chamam de cadência na corrida de rua. O que é a cadência? Quantos passos por minuto você dá? Existem umas teorias aí e tal que existe um número ideal de cadência. Ah, 180 passos por minuto. Eu não acredito que esse número seja ideal pra todo mundo. Porque cada um tem um biotipo, cada um tem uma estatura, cada um tem um perfil fisiológico. Então, assim, não vale pra todo mundo. Não precisa ser uma coisa engessada. Ah, mas o fato é, se você conseguir aumentar o tamanho da sua frequência de passos, frequência de passadas, ou melhor, a sua cadência, você não precisa aumentar o tamanho da passada. Aumenta só o número de passos. Tenta fazer mais passos por minuto. Consequentemente, você vai ficar mais rápido. Vai correr mais rápido. Você, ao invés de correr mais devagar uma passada grande, você faz uma passada curta mais acelerada. Ou seja, a fase aérea é menor, o impacto é menor. Consequentemente, menos lesão. Então, você tá sentindo dor no quadril. Tentando aumentar o tamanho da passada, pronto. Faz uma passada mais curta, menos impacto, mais acelerada. Faz fortalecimento muscular, super importante. Faz alongamento. Às vezes, tem uma passada curta demais, mesmo que você tá com encurtamento muscular. Não faz alongamento e tal, não tem uma flexibilidade boa. Então, vale a pena também fazer exercício de alongamento. Então, vale a pena.